e fala aí galera beleza seja todos bem-vindos aqui no canal mais uma vez galera dessa vez vou ensinar para vocês como fazer aqui um gabarito né para efeito 3d né já tem um vídeo no canal onde eu faço mas lá eu não ensino tá só mostra só pintando e eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz todas as medidas tá fazer o pequeno do pequeno passar para o grande para e depois vim para a pintura tá legal então acompanha aí aqui ó eu tenho aqui na minha medida aqui ó 20 de largura tá no 25 de comprimento então se eu tenho vídeo de largura aqui eu vou vou dividir no meio dividir aqui do meio tá 10 para cada lado tá tá dividido tá e agora eu vou tirar 6 centímetros tá de cada lado desse aqui e agora depois que eu tirei os 6 centímetros eu vou fazer aqui ó vou riscar daqui do eu dividir o 10 lá para o 6 tá e depois dividido aqui tá eu vou cortar aqui ó vou cortar aqui para a tesoura agora eu já trago aqui depois de eu cortar vou trazer aqui para vocês ver como ver como é que ficou valeu aqui galera depois cortei já o molde tá o gabarito e com esse aqui eu vou eu vou montar o outro aqui desde esse papel aqui tá papel cartolina tá e esse é papel cartão você vai pegar aqui ó e aí o pipa aí periodo eu vou depois que a cor effectivement você vai ficar tá e somando tá E aí é um pouco disso aqui vamos dar o um pouco de esse aqui em cima, tá? Alinho do mesmo jeito, tá? A mesma linhagem pra ficar certinho, tá, galera? Agora, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fechar o risco, tá? Daqui, tá? Pra cá. Daqui pra cá, tá? Vê aí. Então, tá feito aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu elimino esse risco. Esse aqui. Esse aqui. Agora, vai só, agora é só recortar, tá? Cortar aqui. Vou cortar ele e depois eu trago aqui pra ver como é que ficou. Valeu, galera? Aqui, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, como é que ficou, tá? Nosso gabarito 3D, tá? 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 E aí, tá? 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 Amém. 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 Então galera. Aqui eu vou. Vou terminar em desenhar todinha. Depois eu volto aqui com a. Risca já aqui com a régua. Valeu galera. Então galera. Aqui ó. Depois que eu fiz aqui o. Os desenhos aqui. Com o molde aqui tá. Agora eu vou fazer essa riscaja aqui ó. Na parede. Para formar esse desenho aqui ó. Vai ficar desse jeito aqui na parede. Valeu galera. Esse vai ser o desenho. Eu vou riscar na parede. Ver se você põe. Valeu. Vou usar a régua. E o lápis. Então galera. Vou fazer aqui. Nela todinha aqui tá. Depois a gente vai fazer aqui. Com a parte do enfeitamento. E da pintura. Valeu. Então galera. Aqui. Depois que eu. Fiz todos os risques. Com a régua aqui. Agora eu vou fazer o. Passar a fita aqui. Para depois a gente vem com a pintura. Valeu. Sempre tá. Um sim. E um não. Sempre. Fazer tudo para o lado direito. Depois a gente volta fazendo o outro lado. Sempre. Um não sim ou não. Um sim ou não. Tá. Então eu vou fazer no resto aqui tudo. Depois a gente volta. Valeu. Então eu vou fazer no resto aqui tudo. Então galera, aqui depois que eu fiz aqui o, passei toda a fita aqui, tá, em todos eles, todos por lado direito, tá, agora eu vou pintar, tá, pintar de preto, tá, pretinho, valeu? Tchau. Lembrando aqui galera, que a fita aqui, tá, você tem que passar ela sempre abaixo do risco, tá, pra quando você tirar a fita não ficar o risco do lado, tá, lembra? Aqui galera, eu tiro a fita, é, se você for pintar com esmalte a voz d'água, não faz o que eu fiz aqui, tá, pinta, sei lá, uns 10 quadros desse, já tira a fita, se fizer igual eu fiz aqui, deixar secar, quando você for arrancar a fita, vai arrancar a tita da parede, tá, então, isso aqui que eu fiz, pintei tudo Pra depois tirar aqui a minha tinta, tinta normal, tá, aí eu posso deixar secar, mas esmalte não é outra coisa É, quando você for pintar, você seca bem o pincel, tá, evita de ficar pingando, o que já aconteceu aqui, tá, aconteceu aqui, tá, não dá pra ver mais ficar um pinguinho de preto aqui Não tem problema, porque eu já, eu já, eu, dessa tinta aqui que eu pintei sobrou, né, então eu posso só dar uma pinceladinha ali, vai, vai resolver o problema Vai resolver o problema, mas se você não tiver a fita, você vai ter problema, tá, outra coisa Se você for pintar quadro grande igual esse daqui, quadro grande, usa o pincel maiorzinho, tá, e se não for, você pode, pode usar pequeno igual esse aqui, tá É, pra evitar de pingar, você seca bastante, tá, porque conforme você for pintando, vai juntando tinta aqui, ó Ainda mais que você for pintando assim pra cima, a tinta vai descendo e vai juntando aqui, aqui no pé do pincel, tá Então é bom evitar encharcar muito, tá, pra evitar esse problema, valeu, agora eu vou colocar aqui a fita, valeu, galera Então eu vou levantar a fita aqui todinha, tá, aí depois eu volto aqui, valeu Então, galera, terminei de tirar a fita já, tá, vou deixar secar mais pra poder vir pintando o outro lado Lembrando que eu vou pintar só mais um lado aqui, tá, mas eu vou pintar só um lado, só o outro vai dar de saco mesmo Outra coisa, quando você for passar a fita, sempre deixa uma pontinha, tá, levantada daqui pra você tá puxando Senão vai colar muito na parede, depois vai ter que vir com a unha pra poder descolar Ou com o estilete mesmo e pode, é, vai riscar a sua parede, tá Outra coisa, gostou do vídeo? Se você tá gostando do vídeo, deixa o seu like Se inscreve, se não é inscrito, compartilha se você puder, valeu Pra dar aquela força pra mim, valeu Então eu vou deixar secar aqui, pra depois eu vim pro resto aqui pra gente finalizar o vídeo, valeu Então galera, aqui vamos finalizar aqui a nossa parte, né A parte final aqui já não vai ser feito, tá, já fitei todinho Agora eu vou começar a pintar aqui pra nós, valeu Como foi aí Então galera, já finalizando aqui o nosso vídeo, tá Espero que vocês tenham gostado aqui, tá O vídeo aqui é feito 3D em duas cores, tá, preto e cinza E o branco aí já do fundo da parede, tá Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus aí Chilito, eu tô aqui com mais uma pintura, galera Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se você puder, valeu galera Tchau